E aí galera, beleza? E antes de começar, deixa eu mandar o salvo do Davi Gomes para o Swiggo e para o Sari Petroid Geral Ainda parte de Faria 4 para Playstation 4, pessoal, e estamos hoje jogando no mapa Vortex Sim, se você gostou do mapa, o link vai estar na descrição, se você gostar do vídeo, peço para que você não esqueça de deixar a sua avaliação O seu joinha, o seu favorito, quer dizer, só avalia se você gostar, mentira Se não gostar também, deixa aí nos comentários, beleza? Já vem para eu saber o que eu posso melhorar ou não Estamos aqui para uma corrida totalmente insana, totalmente épica, pessoal A volta primeira de 3, né? Ih, já começou insana aqui, meu Deus do céu, mas estamos tranquilos Eu estou de Adder, não personalizado, porque eu não sei porque está bugando meus veículos no Playstation 4 Eu não consigo jogar com, ai ai, com o nosso querido Entity Puta, e aí eu vacilei, hein, velho Cara, você erra um, cara, um colocar para o lado, você bate o carro numa quina e é jogado para... Olha, o cara também errou ali, ó Caraca, velho, é muito difícil correr por aqui Mas, por enquanto, está uma corrida urbana legal e ainda não chegou no Vortex, tá? A pista vai ter 3 voltas, porque aparentemente ela é curta E o Vortex é irado, então simbora Cara, eu estava ouvindo uma música tão boa, rolou umas atualizações nas músicas do GTA, né, velho E, cara, está muito irado Eita pomba, vamos lá, ó Peraí, tem que fazer o salto aqui e... Consegui cair direitinho, não Ai, mais ou menos Ai, caraca Caraca, olha que brisa Eu não encostei no carro do cara, mas eu encostei na grade que ele estava segurando, né Que bosta Ai, ai Nossa senhora, todo mundo bateu, mas... Ah, só eu fiquei para trás, sério mesmo Vamos lá, para a Channel X Eu vou passando de rádio agora, velho Porque vira e mexe, tem umas rádios mó legal Eita porra, mano 50... Eita, lá vem o vórtex Ah, já me ferrei, já Caralho, será que eu precisava fazer isso aqui? Eu acho que não, hein Eu vi uma galera passando direto Não, precisa sim, ó Precisa, precisa sim Eu fui errado, beleza Não tenho muito secreto É só jogar por aqui assim, ó E... Opa Caraca, velho Que bagulho difícil do cacete Tá legal, tá bonito Tá chamando atenção Mas ele tá meio mal feito esse bagulho aqui Esse vórtex, hein Pessoal, eu avario os mapas Eu sou chato mesmo Vamos ver, vamos ver Ai Ah, caraca, velho Tá mal colocado isso aqui, hein A gente tá arremessando o carro na... Na parede de cima Eu tô perdendo velocidade Eu não consigo fazer a volta A gente morre A gente cai na água Ué, vamos tentar mais uma vez Deixa eu ver um pouquinho Ai, caralho Eu também sou burro, né, velho Ninguém conseguiu ainda, né Ninguém conseguiu Não, o vórtex é realmente bem difícil, pessoal Vamos tentar de novo Deixa eu trocar de rádio Pra ver se me dá sorte Vamos lá Ó, pera aí E talvez eu não tenha que jogar o máximo de velocidade Talvez seja isso Ah, garoto Tá O segredo é não ir com tudo da sua velocidade Porque quando você joga a sua velocidade máxima Você arrebenta o carro na parede Sai de rádio porque essa mosquera também é cansada Ai, ó, o cara conseguiu, ó Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Vamos lá A gente joga devagarzinho assim, ó Ai, cacete Nossa, tá muito treta isso aqui Três voltas, mano Vai ficar infinita essa corrida Porque A gente aprende a técnica do vórtex, né Ih, caralho Mudei a câmera Pera aí Joga pra câmera de volta Vamos lá Diminuir Eita, porra Ahá Garoto Não dá Talvez uma boa Seja fazer com o Zentorno, viu, velho Acho que talvez o Zentorno Tenha um pouquinho de vantagem aqui Um brother já tá indo já pra segunda volta E a gente tá aqui preso no vórtex ainda Vamos lá De novo Vai, 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 vai Ai, caceta Mano, não tá indo, velho Pera aí Vamos tentar com o máximo de velocidade de novo Talvez eu estivesse errando Eu vou tentar não encostar no analógico agora Só arremessar o carro e acelerar Vamos ver se vai Posicionei Arrumei Beleza Rampar um, rampar dois O carro foi E agora vai Ah, mano Não vai não, velho Tá mal feito isso aqui Tá mal feito Tá mal feito esse vórtex Mas tudo bem, pessoal Calma aí Um cara conseguiu Então não é impossível, né Mas a porrada em cima É muito forte, cara Ai, caralho Não, ficou Ficou zoado Esse bagulho aqui Vou te falar, viu Dá raiva É, porque O que é foda É que dá raiva E você não fica com a impressão Tipo, ah, estou falhando A impressão que você fica É, ah O bagulho tá bugado, velho Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ó, mesmo o cara Que já conseguiu Ele não tá mais conseguindo Tá ligado Então o bagulho Tá estranho É, eu não Eu não estou vendo Possibilidade de fazer isso Vamos lá de novo Então, peraí O pessoal jogou Eu joguei também Não vai Não vai Você bate na parede superior E ele te joga pra baixo No vórtex E aí o vórtex O vórtex No caso a rampa Ela vai pra baixo Então o cara tá pedindo Tipo assim Pra quê? Pra você descer e subir Tá ligado? É, tá muito estranho Eu não sei nem como O brother ali tá conseguindo Porque eu não tô vendo Possibilidade de fazer isso aqui não Jovens Eu vou tentar pelo menos Concluir a primeira volta Talvez uma vez com sorte Eu consiga fazer, né Mas eu não tô vendo Muito futuro nesse mapa aqui não Aí ó O carro não encaixa Tá ligado? E não sou só eu Tem outros dois caras ali Que não tão conseguindo E o cara conseguiu ele também Pelo jeito Não foi tão fácil Deixa eu ver se tem alguma técnica Vamos lá Peraí Posicionei E tal Arrumei Fui controlado Aí, beleza Caraca O carro desliza pra baixo Velho Que filha da puta Calma aí Eu não vou desistir não, mano Vamos lá, pessoal São cinco minutos de pista Eu não vou terminar ela Eu só queria terminar Pelo menos uma volta Pra mostrar o mapa pra vocês Ah, mano Que raiva, velho Esse formato do Vortex Não foi uma boa ideia não, jovens Pior que você precisa passar Porque ele já arremessa ali pra baixo E você pega o resto dos checkpoints, né Vamos lá de novo, ó Joguei no Vortex Beleza Consegui pegar Não consegui Caralho Esse eu acho que é o mais esperto Que talvez eu consiga Ah Caralho, velho Esse bagulho tá impossível, mano Tá impossível Vamos lá De novo, hein Tentar mais duas vezes só, pessoal Se não der, dane-se Ó Achou quem conseguiu ali Não conseguiu Ó, conseguiu Conseguiu Ah, mano Não vai, velho O bagulho tá mal feito pra caralho Pra queralho Vamos entrar mais uma vez Caralho Caralho, pior que eu preferia pelo menos conhecer o mapa, velho Será que é só os entornos que faz? Eu não sei, velho Mas não tá me parecendo com o meu carro aqui, não Ai, ai, ai Consegui, consegui 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 Putz, a grila, velho Ah, agora também todo mundo conseguiu, ó Só eu tô na primeira volta ainda? Caralho Acho que só eu tô na primeira volta, mano Esse pau pessoal tava É Ó, o Sapietroid terminou E... Bom, enfim, pessoal Se esqueceram o mapa Eu não gostei do Vortex, não Achei É... Complicado E estranho Eu não achei ele genial Mas, às vezes, o bagulho é bom, tá ligado? Não quer dizer o trampo do cara Se algum de vocês joguem o mapa e testem aí Me digam É... Esse aqui Eu tô jogando no Play 4 Ele funciona pra Play 3 também Verifiquem aí pra mim se é bacana o mapa Se dá pra jogar legal e tal Se fui eu que fui noob pra caralho E... Se isso aconteceu, né Não me xinguem, caralho Às vezes a gente é noob mesmo Fazer o que? É a vida Mas eu nunca tinha visto uma rampa tão... Tão difícil de encaixar, né Não é o tipo de rampa que a gente tá acostumado aqui Eu vou até dar mais uma volta E... E ver se agora, tipo Que eu aprendi um pouquinho da mãe ali Tem que ter um esqueminha Ai, gente Eu esqueci da rampa Olha que burro Agora que eu aprendi um esqueminha Que talvez eu tenha que fazer tudo mais devagar Talvez flua melhor, né Mas a princípio eu achei bem esquisito esse vórtex aí Mas enfim, vamos lá Vamos... Passei pelo jump Beleza Caí muito direitinho aqui Até aqui Ó, a pista é toda muito da hora, tá ligado? O meu problema realmente foi ali com a parte do vórtex Eu não gostei Não gostei da rampa Achei muito complexa e pouco funcional Mas vamos lá Mais uma vez Ó, os caras tão ali presos de novo Eu vou chegar rasgando com tudo E vai ser um azar Porque na verdade o ideal é que eu diminua um pouco aqui a velocidade, certo? Vamos lá Joga aqui na rampa Beleza Ai, caralho Perdi o controle Vamos lá Mais uma tentativa, jovens Porque o ponto que a gente nasce ali Ele é mais ideal pra fazer isso aí É difícil demais, mano Eu acho honestamente que foi mal colocada Mas vamos lá Ó, peraí Mais devagarzinho agora Pra tentar encaixar direto Pior que o carro Ele faz um movimento muito Ai, como é que eu posso dizer? Muito fora do padrão de encaixe, tá ligado? Então tipo Isso dá uma Uma destuada no movimento, velho Caramba Ó, vamos lá de novo Ó, mais devagarzinho Acelerei e tal É Eu não Eu honestamente Eu acho honestamente que o vórtex não é bom Mas eu quero saber realmente a opinião de vocês O link do mapa tá aí na descrição Beleza? E se você gostou do vídeo Aliás, não confunda as coisas Ah, não gostei do mapa Não, se você não gostou do mapa Xinga o cara do mapa lá Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar aí Deixando o joinha Ó É, eu peguei a manha Mais ou menos Não que isso me faça ter gostado do mapa Não, quer saber? Vamos até o final Eu não vou desistir não Vamos até o final, velho É que a gente faria, porra Tô em segunda agora Agora que eu vi que eu tô bem Só falta uma volta Eu já peguei a manha do vórtex Pelo jeito, né Mas caralho O mapa tá demorando muito, velho E eu dei rage mesmo Ah, dei rage Porque eu fui mal Quando eu vou mal, eu dou rage Desculpa aí Vamos lá Tentar fazer o vórtex de primeira agora Talvez pelo jeito existe uma técnica, né Soltar, posicionar e tal Repito, não sei se eu gostei Eu acho que não Mas vamos ver se o pagamento é bom Porque eu acredito que sim, velho Pelo tempo que a gente demorou na corrida E pela quantidade de checkpoints Ela só não tem muitos quilômetros, né Então talvez isso prejudique um pouco o mapa A falta de quilômetros E pra quem pede vídeo longo Ah, Pati, faz vídeo longo aí, ó Tem que acontecer um negócio desse Tem que ter o vórtex do ódio Pra eu... Pro vídeo ficar mais longuinho Vamos lá Acelerar com tudo aqui Passar por essa rampinha E... Cair direitinho ali no próximo checkpoint Ai, ai Que brutalidade, gente Vamos lá Vamos ver se vai, hein Eu só tô pensando no vórtex, velho Caralho O vórtex é o vórtex tenso, mano No final das contas Quando eu consegui fazer Eu gostei, né Eu acho que o meu problema É que eu não sei Eu sou o mau perdedor Alguém se eu perder Eu fico bravo Vamos lá Peguei todos os checkpoints É, nem vai adiantar Vir assim de primeira Que vai dar merda, ó Diminuir e tal Joguei no bagulho Posicionei o carro Consegui Consegui... Ah... Escapou Morri Que droga Vamos lá Calma, pai chief Não desiste 10 minutos e 30 segundos Já de corrida Ai, ai, ai Consegui, consegui, consegui Consegui Puta merda Consegui Enquanto você consegue Enquanto você aprende O vórtex fica legal Olha que bosta Eu sou muito hater, jovens Meu Deus do céu Enfim, o link do mapa Tá aí na descrição Vou ver se o pagamento Vale a pena Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar no seu joinha Nossa, velho Quem foi de turismo? Nunca vão de turismo Em mapas de super rampa Mas enfim Sarbietroid com o Entity Venceu Ganhou 8 mil de dinheiro E eu em segundo 6 mil de dinheiro Pessoal, muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Espero que tenham gostado Um abraço do Patife Até a próxima E valeu